Cara, essas cinzas da guerra, ela é tão absurdamente forte, que eu acredito que de fato os caras vão nerfar isso aqui, até porque eu acho que não era a ideia, né, do jogo colocar isso desta forma, desta maneira, né, o que é essa habilidade, eu vou ensinar aqui como pegar ela, como você usar, como você se aproveitar disso enquanto você pode, e é tipo, eu acho que é de longe a coisa mais forte assim, né, no ring, porque simplesmente vai dobrar o seu dano, cara, vai dobrar. Você tem 800 de ataque, você vai ficar com 1600 de ataque por mais de 10 segundos ali, tranquilo, cara, é muito forte, você pode usar várias vezes isso aqui, então, eu vou mostrar como pega isso aqui, e vou falar como funciona, né, então deixa eu começar a ver, não esqueça de se inscrever no canal, lembrando que nós estamos tendo a prevenção da nossa caixita com o tema do Soler aí, com blusas, copos e action figures, então, acessa o meu link aí na descrição para você garantir a sua, põe seu banquinho aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Bem, vamos falar como funciona isso aqui, e no final a gente mostra como pegar. A habilidade em questão é a determinação do cavaleiro real, se você já tem essa habilidade, você já está alegre, já está com 90% do caminho andado. O que que essa habilidade faz? Quando você usa ela, né, você pode colocar ela numa arma, quando você usa ela, você simplesmente, no próximo ataque, você dá o dobro de dano. Então, se você tem 800 de ataque, o seu próximo ataque que você bater, você vai dar o dobro de dano, porém, ele só funciona no próximo ataque. Você deu um ataque, acabou, aí você tem que usar a habilidade de novo. É uma habilidade boa, ainda mais dependendo da build aí, quando você tem aquelas harmonas gigantes e tal. Porém, ela funciona de uma outra forma, porque quando você usa a habilidade dessa arma, ela não só aumenta o próximo ataque da sua arma, ela aumenta o próximo ataque de todas as suas armas ou magias. Então, se você está usando ela numa mão e você usa a habilidade dela, o próximo ataque da arma que você está numa mão, que pode ser uma arma mais forte, por exemplo, vai, ali, dar o dobro de dano. Só que, por você não estar batendo com a arma que usa a habilidade, o efeito não vai acabar no próximo ataque. Ou seja, essa habilidade dura mais ou menos 10 segundos, você vai ter 10 segundos de ataque dobrado, e não só o próximo ataque. Olha, isso é muito legal. Então, basicamente, você vai ter 10 segundos de ataque dobrado, e você pode ficar usando essa habilidade que ela gasta muito pouca mana. E, basicamente, infinito, você vai ter infinitos ataques dobrados aí, e dando muito dano, cara. E é legal, porque isso funciona com armas, isso funciona com magias, isso são qualquer tipo de coisa, desde que você esteja com uma arminha na sua mão com esse efeito ativo. Como é que você tem que fazer isso? Basicamente, você vai ter que pegar essas cinzas aqui, que a gente vai mostrar, e colocar numa arma qualquer, pode ser numa adaguinha, numa arma mais zero, você não precisa upar essa arma. Porém, você vai ter que usar essa arma na mão direita. É, o porém disso aqui é que você vai ter que acostumar a atacar usando aí o L1, e não o R1. Você vai ter que atacar com a mão esquerda, você vai virar um canhoto nesse jogo, basicamente. Por quê? Porque é muito mais fácil você usar a habilidade da arma que ela estando ali na primeira mão, na mão direita. Porque senão você vai ter que equipar a arma em duas mãos, usar a habilidade, e aí voltar e ficar com a arma na segunda mão, e usar a sua arma principal. Então, você vai colocar essa arma na mão direita, você vai apertar o L2, e você vai ficar atacando com o L1. Então você vai atacar com a mão esquerda, basicamente. Mas, cara, isso daí eu acho que é o menor dos problemas, porque isso aqui é muito bom, é muito roubado, é muito, muito forte. Porque você vai usar, e você vai e ataca, pá pá pá, 10 segundos ali, você viu que o seu dano diminuiu, você vai, usa novamente, né? Você não precisa nem trocar de arma nem nada, você vai estar já com a arma na mão, e continua aí na alegria de viver. Né? Repetindo, isso aqui funciona muito bem com magias, então você pode fazer isso, e cajada é mais tranquilo, geralmente, porque a gente tá acostumado a castar magia com a mão esquerda. Você vai usar, e você vai castando suas magias, e as magias vão dar o dobro de dano também. Se dá 400, você vai dar 800, se dá 800, você vai dar 1600, por aí vai, entendeu? Então é realmente muito forte, muito forte mesmo. De longe, é a cinza da guerra mais poderosa do jogo, assim, não tem discussão, isso aqui é muito roubado mesmo, cara. Vai dar pra derreter chefezinhos tranquilinho, tranquilinho mesmo. E como que você vai pegar isso aqui, né? E assim, pra pegar não é muito difícil, dá pra você pegar meio que no começo do jogo, e na metade ali do jogo, mais ou menos. Você pega no terceiro mapa, é porque existem duas formas de chegar no terceiro mapa, que é a Mansão Vulcano. A primeira forma é você chegando na Mansão Vulcano, de fato, ali, vai ter ali uma porta, ela, avalando com a mulher, ela vai te dar uma chave, vai ter uma porta, e atrás dessa porta aí, vai ter uma parede invisível, onde vai dar acesso a toda a área aí da Mansão Vulcano, onde você vai poder explorar e tal. Você vai ter que explorar essa área, avançar nessa área, vai chegar no momento que você vai chegar no Templo Eigley ali, onde você vai enfrentar um boss. Depois de você passar por esse boss, você vai seguindo o seu caminho à esquerda, vai ter um elevador, onde você vai subir, você vai passar por uma área cheia de cobras, né? Você vai avançar nesta área principal, que é tipo um hall principal, vai seguindo totalmente direto aí o seu caminho, onde você vai chegar numa área que tem tipo uns caras venerando umas paradas bizonhas ali, tem uma cobra usando um capacete gigante ali. Do lado oposto dessa cobra, vai ter uma escada, onde nessa escada você vai poder subir, e vai ter aquelas estátuas onde você precisa usar as espadinhas. Aqui você vai precisar ter duas espadas de pedra, pra poder desbloquear e pegar o item, beleza? Então, tenha em mente que você precisa dessas espadinhas aí. Você vai usar e vai desbloquear a neva, onde você vai chegar numa área cheia de gaiolas ali, onde você vai ter que descer pulando pelas gaiolinhas, até chegar no chão lá embaixo. Então, cuidado que tem aqueles bichos que gritam, e vem vários bichos pra cima de você te atacar. Se você quiser sair correndo, você sai. Você vai correr pro lado oposto de onde você cai, tem uma porta ali, perto. Essa porta mais perto não é a entrada, né? É o local mais longe. Você vai atravessar então essa sala, chegando lá na frente vai ter um quadro, vai ter um item embaixo, você vai pegar, que é essa cinza aí da guerra, muito boa. Tem como chegar nesse mapa aqui, a partir do segundo mapa, se você ainda não desbloqueou. Mas eu aviso que você vai ter que enfrentar o boss ainda, né, daquela espécie de mini igreja, pra você chegar nessa parte aqui. Então pode ser que você passe um pouco de perrengue. Tá? Mas eu vou mostrar. Pra você fazer isso, você precisa viajar, ali pra sala de estudos lá de Hayalukara, né, que é a segunda área principal do segundo mapa. Você vai voltar o caminho todo, onde tem aquela roda gigante lá, que você precisa cair na plataforma. Cair nessa plataforma, você fica olhando pro chão, vai ter uma outra plataforma que dá pra você cair, você pega impulso, corre, e aí você desce o caminho todo dessa plataforma, onde vai ter aquele bichão que... É tipo uma máquina, né, que usa aquelas rodas que ficam te atacando. E você vai ter que deixar essa máquina te matar, mas ela tem que te matar agarrando você, né, tem uma coisa que ela faz que ela pega, ela coloca você dentro dela e te dá dano. Se você morrer dessa forma, você vai ser levado pra uma área da mansão vulcânica, que basta você seguir o caminho ali, que você eventualmente vai chegar na área desse boss, dessa igreja aí, e você vai poder pegar essa habilidade. Mas, você não precisa ter muita pressa também não, meu amigo. Mas é uma das formas de chegar aqui. Então, você vai pegar isso aqui, e assim você vai ter acesso às ciências da guerra mais poderosa do jogo, extremamente roubada. Algumas considerações finais sobre isso aqui, é que, se você tiver usando a arminha, e você usar o buff, né, dessas cinzas da guerra, e você trocar de arma, tipo, a arma que você usou, o buff sair da sua mão, de alguma forma, o buff é cancelado. Por isso que você não pode usar a arma de duas mãos. Porque, simplesmente, você vai acabar guardando a adaguinha ou a espadinha que você usou de buff, e ela vai perder o efeito. Então, isso aqui é exclusivo, se você usar com a arma de uma mão, né. Então, você vai usar, e aí você vai atacar com a sua arma secundária, em uma mão. Você vai ter que continuar com a adaguinha buffada, com o seu personagem, porque não adianta. Então, não pode trocar, não pode usar duas mãos, senão, simplesmente, você perde o efeito, e você vai ter que usar de novo, tá. Então, basicamente, esse aqui é o vídeo, né. Espero que vocês gostem, abusem, e usem bastante isso aí, que vai ser bem útil em muitos chefes, eu acredito. É isso, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e fui.